Amigos e amigas, eu sou o João Pedro Salib e sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio da saga Minecraft. E antes, eu quero relatar. O que que foi isso? O que que foi isso que aconteceu ontem? No vídeo das oito e meia de ontem. Foi o episódio em que eu mais fiquei com medo do Face na minha vida. É sério, eu não quero dar spoiler para quem não viu, mas é sério. Foi satânico. Ah, mano. Ah, eu fiquei um tempinho desaparecido aqui do canal, mas já estou de volta. Quanto? Já viu o vídeo das oito e meia? Ah, não são nem sete horas ainda. É, eu já ia falar agora. Quando você quer que eu veja um vídeo das oito e meia sem que nem oito horas, nem sete horas, velho? Presidente? Presidente? Pera aí, pera aí, Rua. Desliga aí a chamada, urgente. Opa? Só desliga. Por quê? Ai, eu vou ter que desligar, tu é muito teimoso. Ah, que diabo? Eu não sei, estavam ligando presidente por dente e eu... Ah, what the fuck? Agora já era, né? Caiu a ligação. Eu vim a zoar muito, cara. Oi. Oi. Tá, cadê tu? Hum? Cadê tu, novo operador do mapa? Eu estou jogando uns itens aqui na lava. Floquinho, Clarinha. Vocês são os amores da minha vida. Floquinho, Clarinha. Vocês são os amores da minha vida. Genese, você também. Gente. Oi. Eu não quero perder monetização, não. Mas eu queria falar um palavrão muito grande nesse momento. Qual que é? Cadê a cereja? Eu nem vou aí, porque eu sei que vai ter coisa do zap. Não tem coisa do zap, porque tá todos os cavalos aqui, menos a cereja. Ih, que legal. Eu não tenho mais minha espada. Que legal. Minha espada quebrou. E que legal. Minha armadura... Minha armadura já quebrou. Desculpa. Depois eu recupero a cereja. Essa daqui é uma égua um pouquinho agressiva. O nome dela é Jabiraca. Você não botou isso, não, né? Botei Jabiraca. O nome do cavalo. Esse daqui é o famoso trovão. Gilberto. Meu Deus. Só faltou a Carol com cá. A Rosa é a Maria e o de... E o de... E o de... Jabiruco. Meu Deus. Ah, e tem a Lumena, que tá lá na passagem secreta. Não, eu tô brincando. Não tem Lumena, né? O que que houve? O que que houve contigo? Você me bateu. Desculpa, pula na água. Vai na minha piscina. Eu fui abrir o portão. Tem piscina? Esse daí não é flor de verdade. Ah, mas eu vou te mandar. Como é que um fã não sabe que tem piscina? Desgraçado. Mãe, vem aqui. Vamos... Ela achou uma ravina. Você não lembra? Tá, pera. Eu gostava de outra coisa. Gente, essa daqui... Essa daqui é a casa do Rua. Construímos. Ela... Ele ainda não... Imobilizou. Ainda não... Como é que é? Imobilizou. É, falar nisso eu tenho que... Tem que botar. Falar nisso eu tenho. E é imobiliar. E aqui... Embaixo tem a casa dos cachorros. Que é um monte de cachorro. Que é um monte de cachorro. É uma família. Esse daqui é a Bela. Esse aqui é a Fera. Esse daqui... Essa daqui é a Moana. E esse daqui é o Mau. Maui. Frozen, Olaf e Elza. Não, eu tô com meio coração. Bom dia, vizinho. Como é que você vai? Gente... Real oficial. Estamos na reta final para encerrar a saga Minecraft 4. Reta final? Só que eu quero te falar a pergunta. A gente vai encerrar? Mas a gente nem achou a fortaleza do Nether ainda. Ou tem? Porque eu nunca entendo o Nether. Tem a fortaleza do Nether, sim. Você já achou? Não mesmo. O Juan merece morrer mesmo, né? Ele não acompanha o saga Minecraft 4. Eu acompanho... Não, eu... Sério. Eu não acompanhei. Mas, tipo... Eu não acompanhei por causa que eu tô participando. Então, né? Tá, olha. O Zap me fez um desafio que eu morri 1.500 vezes numa fortaleza. A Rateina me dá comida. Ou me mata, sei lá. Enche teu inventário. Ah, sei lá. Me dá comida. Toma aí comida. Toma aí comida. Gente, eu nunca minerei tanto na minha vida. Porque, assim, ó. Eu suei de tanto minerar. Eu achei bastante diamante. Eu acho que se eu dividir... Botar um pack, assim... Eu acho que dá pra dividir entre eu e o Juan. Porque como a gente já tem reta final... Gente, eu achei muito diamante. Mas também se eu não achasse... Se eu não achasse tanto diamante... Das tantas horas que eu fiquei minerando... Eu ia me matar. Eu ia me jogar na ponte. Eu achei diamante suficiente. Que se eu acho que... Só que o que que acontece, né, MinJP? Você esqueceu, né? O que que acontece? Eu não tenho nível de XP suficiente. Então tem que caçar XP. Eu tenho um truque. Qual? Se lembra o truque que eu usava na saga Minecraft 2? Ah! Meu Deus! O salário da minha mãe tá 2%. Mano, mas... Voltei... Ô, galera. Voltei depois de um sufoco. Do seu... Do... Do seu armazenamento, né? Do zero ou baú, né? Zerei baú do armazenamento. Ah, é. Gente, acabou de... Eu tenho um negócio do Nether aqui. Gente, acabei de passar por um sufoco, tá? Um sufoco em que o salário da minha mãe quase acabou a bateria. Mas agora está tudo bem. Você está carregando. Mano... A gente... Ah, é. A gente não foi pro Nether. Porque não tem shulkybox. Eu nem sei que diabo é isso. Ah! Quando você... Naquela cidade... A casca da shulky... Aí você faz shulkybox. Sei, sei. O que que tu tá falando? Então... Aí ele tem um bug de você duplicar itens com a shulkybox. Tá. Ô, Rua, eu vou te dar os diamantes. Só que eu preciso de nível de encantamento. Tá. Eu preciso... Eu vou consertar minha armadura quanto a isso. Ah, meu Deus. O que foi? Meu filho, eu não terei nenhuma armadura. Eu tô... Pelada. Eu só tenho um escudo que tá quase morrendo. Tá. Ô, criatura. Se eu te der diamante, tu vai fazer a tua armadura de diamante. Sem ser encantada? Sim, ser encantada. Depois tu se vira pra encantar. Sabe o que que eu vou fazer? Hum. Cadê? Eu vou fazer a espada de ferro. Eu tenho ferro? Tem o ferro lá na farm. Tem o ferro na farm, né? Não, tem aqui. Vou fazer um negócio. E eu vou pegar aquele zumbi pigman. Vou bater em um. Vou subir uma ponte. E vou começar a matar ele. Pronto. Vou lá no Nether. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau, papé. Tchau, mãe. Meu último... Como é que... Meu último classe de catapé. Como é que eu consigo XP? Se matar... Tem um comando. Tem um comando pra sempre conseguir XP. Se matar... Se matar cachorro e gato, será que... Ganha XP? Ganha, só que muito pouco. Tá. Adeus, Loquinho. Adeus, Loquinho. Adeus, carinha. Não, doido. Tá, então vou lá no seu. Tô brincando. Ah, então eu já sei. Então eu já sei. Tá. Só vai ver o que acabou de acontecer depois que tu vê o vídeo. Ai, gente. Eu nunca vi um vídeo tão engraçado do Felipe Neto. Com a Cáfera. Com a Cáfera. Aí é um título meio... Um... Um... Meu Deus. Eu não vou do Nekko. Oi, mano. Oi. Me perguntem. Hum. Que neder é esse? E se usar pra não tivesse aparecido, o neder estaria na... Peraí que eu já volto. Ó, gente. Esse 20 aqui... Eu tenho que tampar aqui, senão eu perco a humanização. Que é pra assistir? Pois é. E é... É cheio de palavrão, tá? E meio de coisa censura, mas 18. Então eu não recomendo para menores de 18 anos. Só não recomendo. Se tu for menor de 18 anos e quiser assistir, eu não posso te impedir. Mas eu já tô fazendo mais com o meu broco que obrigação, né? Oi. É, mano. Oi. Eu tô aqui no Nekko, né, Benel? Eu vou tentar achar uns o Bipigman, né? Não faz isso. Batei. Eu vou. Só de pensar que eu nunca mais eu vou te ver. Dói. 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 Que mudança tão cruel que a gente vive. Achei uma nova cereja. Pode vir. Tô sequestrada. E... Eu posso te contar um negócio? Qual que foi a merda que tu fez agora? Tem um esqueleto no meio do caminho. Eu tô te dizendo. Tu não quer que eu vá junto? Eu já tô aqui. Eu me ofereci pra ser morto no teu lugar. Tu não quis me ajudar. Agora vai morrer na praia. Ah, meu Deus. O Gacha me atacou. Socorro. Socorro. Tem a areia da... Ô, cavalo, filho. Eu vou morrer. 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 Morri, 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 morri. Morri e caí na lava. Boa sorte que tá com o seu inventário. Como é uma pergunta? Ué? Naquela estrutura do zap, você... Tinha um... Na segunda negocinho, um baú com o livro? Que estrutura? Tinha, né? Que estrutura? Um do nether, que o zap fez. Tinha... Tinha... Ah, ali onde tem uma caveira? Não sei. Tá, tinha. Peraí que eu já volto. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? O quê? Batalhão de face aqui. Aonde? Não, era um monte de zumbi. Eu chamei de face. Hum. Mano, eu nem sei pra onde que eu vou. Tá, qual que é o código pra conseguir o XP? O comando? É. Barra XP. E você escolhe o número que tu quer. É sério? Sim, você quer ver? Eu vou botar aqui, ó. Pra mim. Barra. Barra. Agora, como é que se escreve XP? XP. É só isso? Aham. Ah, barra XP, eu botei mil. 26 pontos de experiência. 64 de experiência dada para mim no JP, mas eu tô com 9. É, normal, né? Como normal, eu só pedi 64? O quê? Como é normal que eu só pedi... Como é que é normal o T9 se eu pedi 64? É, Bruno, é a barrinha. Isso, você sobe a barrinha, doido. Viu? Eu tô com 65 nível de XP. Mas tá aparecendo ali em cima do teu inventário? Sim. 65 de XP. Respeita a minha história. Mas aqui pra mim já parece 9. Peraí. Você botou qual número? 64. Bota mil. 64. Bota mil. Tá, ó. Eu boto barra, né? Uhum. Inclinadinha pro direito. Nossa senhora, tá bom. XP. E eu dou espaço pra botar o número? Sim. Sim. Mil? Aham. Meu Deus. Fiquei até surpresa agora. O quê? Fiquei até surpresa agora. Caraca. Você tem mim um XP. Já acabou o XP? Rápido. E sabe qual que é o pior? Eu tinha um truquezinho pra conseguir XP. Só que eu não revelava de jeito nenhum. E não era esse, porque eu pegava em garrafa. Qual? Não, eu posso dizer, né? Depois você fala no... PV. Chama no PV. Ei, chama no PV. Chama no PV. Chama no PV. Não. Desgraça. Eu já não te dei, não. Ah, não. Não te dei, não. Calma aí. Calma aí. Você não tem vergonha na calha, não? Seu elemento é cara de pau. WTF? Você é cara de pau. WTF? O que que eu fiz? Você acha que com 10 diamantes dá pra uma armadura? Você acha? Toma mais. Toma mais. Pronto, acabou. Tem que sobrar pra mim. Meu filho! Uai. Piorou. Você consegue fazer armadura com 20 e... E oito... É 24 diamantes. Tem que encuminar 28 diamantes. Mas eu só tô com... Eu só tô com 21. Mas eu tenho um furo diamante. Do que o quê? Que eu não tenho nada. Eu preciso... Meu escudo até quebrou já. É, é verdade, né? Faz sentido. Então, peraí que eu vou... Peraí, só deixa eu consertar minhas botas. Minha armadura inteira já tá... Deixa eu consertar minhas botas. Enquanto isso, eu vou pegar XP. Barra XP mil. Consertar minhas botas. Calma. Eu tô botando XP mil. Toma. Agora não tem mais nada de diamante. A única coisa que eu tenho é cinco diamantes. Aqui no meu... Aqui eu tinha aqui no babão. Beleza! Agora deixa eu fazer a armadura pronta. Pronto, minha armadura está completa. Capacete. Peitoral. Gente, eu acho que eu já tô pronto pra ir pro Ender Dragon, né? Só que tem que, claro, levar os elementos, tudo. Mas eu acho que a gente tá pronto pro Ender Dragon. Eu acho que eu já tô pronto, né? Eu já tenho tudo encantadinho, tudo full de diamantes. É, eu acho que eu vou encantar também. É, vai. Eu encantando é a mesma coisa, né? Peraí, a gente não vai enfrentar o Ender Dragon porcaria nenhuma. Por quê? Eu ia enfrentar o Ender Dragon. Eu ia enfrentar o Ender Dragon na Saga Manicor 5? É? Sim. Então acho que a gente enfrenta o Wither. Que tal? O Wither é uma boa. Sim. E aí, então a gente não vai ter muita mais coisa pra fazer. A gente não vai ter que ir pra um bioma plano, assim. Bem longe daqui, porque o Wither sai destruindo tudo. Sim, isso eu sei, né? A gente precisava achar um deserto. Mas pode a gente enfrentar ele no Nether? Eu acho que não, porque o seu Nether, ele é muito... Ele tem muita coisa do, sabe? Então é meio... Negócio mais gá. Mas o ruim é que tem lava. Então se ele empurrar nós em uma lava, deu ruim, né? A gente precisava achar um bioma de lava. Quero dizer um bioma de lava. Só que agora é um problema. Agora é só um problema. E as cabeças de Wither Esqueleto? Ah, é só a gente tentar conseguir saque. E alguma espada. Como assim? Vocês estão vendo o que eu tô vendo? O quê? Tem duas lhamas dentro do cercadinho. Do Gilberto. Tadinho. Elas querem um lar. Vou dar um sustinho. O que é isso? O quê? O que que tu tá me dando? Lixo. Ouro não é lixo. Tá, ouro é lixo. É esse ponto do campeonato, ouro é lixo. Oh, para de me dar essas porcaria. Vem cá, saque é um feitiço. Sim, mas é raramente que tu encontra. Mas saque é um feitiço. Ai, você consegue... Vai doer. Vai doer, mas eu acho... E tem chance de dropar. Vem cá, vai doer, mas eu acho que a gente vai ter que... Fazer uma farm. De quê? De Wither Esqueleto. É? Tu acha melhor o saque? Tá, então a gente vai no saque. Que diabos. É meio difícil, mas a gente consegue. Tá, tô aqui na minha piscina. Lindo, maravilhosa. O celular da minha mãe desconectou. Pronto, voltou. Não, gente, o carregador da minha mãe tá com muito contato. Eu tô aqui na minha piscina, na chuva, mas eu tô na piscina. Era porque eu sou vida loca. Qual? Ah, tá, a da tua. A do jogo, né? Pasha, está me seguindo no Nerd Arcádio. Um beijo pra você, Pasha. Enquanto ele tá ali na piscininha dele, eu tô aqui igual um... Um doido, né? Vida de rico na minha mãe. Atrás de saque. Vida de rico. A gente não quer mais nada. Eu sou rico, eu sou rica! Precidava. Hã? Eu sou full diamante. Eu tenho uma baita de uma piscina. Nossa, muito grande a minha piscina. Isso aqui dá pra considerar uma jacuzzi, né, minha gente? Sai do meu caminho, Juliette. Tô aqui no meu caminho, Juliette. Isso é normal, gente? Comenta aí se isso é normal. Vem cá, fala aí, Juliette. Hoje tem eliminação. Tem, não? Tem sim. Não é hoje? Não é hoje, não. Ah, é hoje! É hoje! Gente, eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. E no próximo episódio, a gente volta em busca de um bioma de deserto. Beleza? Se inscreve no canal, deixa seu like. Um beijo pra inscrever no canal do Roa também. Roa Gamer Oficial. Um beijo pra vocês. E tchau! Tchau!